e fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu até tomei um banho para fazer esse vídeo pessoal então o vídeo tá bem especial tá bem bacana antes de iniciar eu gostaria de falar para vocês que caso vocês ainda não estejam participando dos nossos dois sorteios vão lá e participem que tá bem bacana um é com frete grátis inclusive e o vídeo de hoje é explicando o que é beta de linha e o que é beta comum então sem mais delongas se embora para o vídeo se inscreve dá like é sério dá like por favor e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente vai aprender finalmente a diferença entre o peixe beta de linhagem e o peixe beta comum bom para analisar vamos começar iniciando com a característica que é denominada fenótipo partindo do conceito de fenótipo fenótipo é toda a manifestação visível de um genótipo genótipo a gente vai aprender o que é mais na frente que é o segundo passo para a gente saber se o beta de linhagem ou não mas fenótipo resumindo são as características físicas do peixe ou seja tudo que é visível para nós como cor padrão de corpo de cauda entre outras coisas é a característica física a característica visível fenótipo do peixe beta comum é a ausência de muitos raios ou seja geralmente é ver o teio delta super delta e a gente vê mais nas cores azul e vermelho por ser uma questão de venda pois a cor azul e a vermelho são mais vendável vamos ver assim né e ao aos meus olhos eu acho um beta não tão bonito como um beta de linhagem já o fenótipo dos betas de linhagem por ser algo mais trabalhado mais desenvolvido é acaba chamando mais atenção pelo padrão de cor mais uniforme e pela sua estrutura corporal seja no aspecto da caudal por ter uma abertura maior seja na dorsal por ser um pouco jogado para frente ou então para cima seja na simetria e como eu falei no nos padrão de cores a gente consegue é desenvolver uma cor mais mais intensa mais bonita mais chamativa pois é é feito todo um trabalho de seleção genética onde a gente pega os melhores filhotes e reproduz para que eles possam passar aquela característica para seus ascendentes vamos agora a parte mais importante para se diferenciar um beta comum de um de linhagem é que é o genótipo partindo com seu conceito genótipo é a parte da composição genética de uma célula e portanto de qualquer outro indivíduo que determina uma de suas características genéticas ou seja o fenótipo acredito que isso causou um pouco de confusão na mente em vocês então vamos ser mais simples e objetivo partindo do pressuposto e usando como analogia raça a gente tem um casal de pastor alemão onde se a gente efetuar o cruzamento deles só irão nascer filhotes de pastor alemão não vai nascer pincher poodle ou outra raça pois já está na carga genética que os seus descendentes vão nascer de acordo com a característica fenótipa dos pais com os betas não é diferente se eu pegar um casal de betas azuis placados e cruzar efetuar o cruzamento por seus descendentes também serem azul seu avô seu bisavô e assim por diante é né lógico que todos os seus filhos todos os seus ascendentes é nasçam com as características de seus pais pois é já uma já segue uma linha é com a sua característica padrão padrão e já os betas comuns por não ter um padrão genético uma carga genética bem definida é quando se cruza por por exemplo dois betas vermelhos é por a gente não conhecer quem foram os avós bisavôs e assim por diante a gente não tem ideia da tonalidade do corpo que vão vir esses peixes resumindo é como se a gente cruzasse dois vira-latas a gente não vai saber o que vai nascer basicamente é isso bom pessoal o vídeo é isso aí espero que vocês tenham gostado é não deixa de dar o like aí se inscreve para ajudar o canal crescer cada dia mais a gente trazer mais informações bacanas como essa e no mais é isso obrigado mais uma vez pelos mil inscritos é isso mostra a família do verso Beto está crescendo a cada dia mais e de coração obrigado tem uma todos um bom final semana e fiquem com deus